A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou um estudo clínico para testar, aqui no Brasil, a eficácia de uma potencial vacina contra o coronavírus. Os estudos iniciais em animais e seres humanos foram feitos pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, e demonstraram que o perfil de segurança é aceitável. Aqui no Brasil, 2 mil profissionais de saúde voluntários vão participar dos testes. Com a aprovação da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2 mil brasileiros vão participar da fase final de testes da vacina contra a covid-19. Esse não vai ser um estudo onde vão se infectar as pessoas para saber se a vacina funciona ou não. É um estudo em que vai se selecionar pessoas que vão tomar vacina, um grupo vai tomar vacina, outro grupo vai tomar vacina meningocócica, que não vai ter o efeito para a covid. E essas pessoas vão se expor naturalmente. Os estudos iniciais em animais e humanos já foram feitos na Universidade de Oxford, no Reino Unido, e demonstraram que o perfil de segurança foi aceitável. Este pesquisador explica que a vacina deverá ser aplicada em dose única, não será cara e poderá ser produzida em diferentes lugares. Pelo menos metade dos testes será feita em São Paulo. A Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, vai recrutar mil voluntários que estejam na linha de frente do combate à pandemia do coronavírus. Mas, para participar, o voluntário não pode ter tido a covid-19. A ideia, segundo a Anvisa, é que no segundo semestre já saiam os resultados preliminares dos testes. A gente chama de fase 3 porque é um estudo final, é um estudo confirmatório, é o último estudo que é conduzido antes da aprovação de um registro para que uma vacina possa ser disponibilizada no mercado, para que a gente tenha uma decisão sobre aprovar ou não essa vacina como tratamento ou prevenção da covid.